Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Uma vaca anã tem atraído milhares de pessoas para uma fazenda na cidade de Sharigram, em Bangladesh, interessadas em tirar selfies com o curioso animal, depois que as imagens viralizaram nas redes sociais, no início de julho. Os proprietários pleitearam o título de menor vaca do mundo ao Guinness Book. A pequena Rani tem apenas 51 centímetros de altura, 66 centímetros de comprimento e pesa 26 quilogramas, medidas bastante inferiores às das outras vacas que vivem na fazenda Sikoragro. De acordo com o administrador do local Azão Oladar, ela tem dificuldades de se locomover e vive separada do resto do rebanho. Ela não come muito? Ela come uma pequena quantidade de farelo e palha duas vezes ao dia, afirmou o gerente a BBC. Oladar disse ainda que a mini-vaca da raça Bokiser Buti, de 23 meses de idade, gosta de passear, apesar das dificuldades, é muito calma e parece feliz quando carregada nos braços. Fonte? BBC Reprodução, para o veterinário-chefe da região, Rani dificilmente se tornará maior, devendo manter as medidas atuais. Em entrevista à FP, ele afirmou que o animal é fruto de endogamia, ou seja, foi gerado a partir do acasalamento entre indivíduos aparentados, que possuem uma maior semelhança genética. Atual detentora do título conforme o livro dos recordes, a atual menor vaca do mundo se chama maníquion. O pequeno bovino, que vive em uma propriedade no estado de Kerala, na Índia, tinha 61 centímetros de altura, quando entrou para o Guinness Book em junho de 2014. Investigadores responsáveis pela publicação estiveram na fazenda em Bangladesh recentemente, para verificar as medidas de Rani, conferindo se ela realmente tem 10 centímetros, a menos do que o animal indiano. Os especialistas devem responder aos proprietários em até três meses. Fonte. Guinness o ouro de recordes divulgação, enquanto isso, a vaca Rani segue como atração turística da região. Mesmo diante dos bloqueios impostos pelo governo por conta da pandemia do novo coronavírus, mais de 15 mil pessoas foram até Cicor Agro visitá-la em três dias, provocando enormes aglomerações. O movimento intenso tem preocupado as autoridades de saúde locais, no momento em que o país enfrenta uma nova onda de casos de Covid-19. Por isso, o governo sugeriu à fazenda restringir o fluxo de turistas. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto